Acompanhou aqui no Jornal do Piauí, aqui na TV Cidade Verde, o caso de uma mulher que é acusada de praticar arrombamentos no centro de Terezina. Ela, inclusive, chegou a roubar oficiais do Exército. Arrombou as casas, levou os produtos. Agora, a polícia conseguiu, via justiça, o mandado de prisão dessa mulher. Vou falar com o repórter Tiago Mello, ao vivo, para trazer mais informações. Boa tarde, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. E foi um caso impressionante, ganhou muita repercussão, muitos acessos à matéria que foi postada no CV Play, no cidadeverde.com, em função das sucessivas ações que eram atribuídas à Maria da Cruz de Moraes Silva. Ela é uma arrombadora muito conhecida aqui dos policiais, aqui na capital. Consegue entrar em todo tipo de casa. E a Maria da Cruz invadiu, inclusive, casas de oficiais do Exército Brasileiro. Ela subtrai todo tipo de objetos, subtrai televisão, subtrai roupa, tudo que ela consegue levar, ela realmente subtrai e carrega e dá encaminhamento a isso, entregando a receptadores que fazem a venda desses produtos. Uma das últimas ações, em abril, nós mostramos, ela foi pega em flagrante dentro de uma casa, lá no bairro Marquês, os moradores estavam viajando e perceberam pelo sistema de câmera de monitoramento que ela estava lá, acionaram a polícia militar, a PM foi até lá e conseguiu prendê-la em flagrante, mas ela foi solta logo depois e cometeu um novo arrombamento, um novo furto e, dessa vez, sendo investigado pelo 1º Distrito Policial. O 1º DP realizou todas as diligências, coletou provas com a convicção de que seria ela e hoje saiu um mandado de prisão contra a Maria da Cruz. Eu vou conversar aqui com o delegado Sérgio Alencar, delegado titular do 1º Distrito Policial. Vem pra cá pra mim, por favor, Sandoval. Delegado, a polícia não tem dúvidas de que foi ela nessa última ação investigada. Sem dúvida, não temos nenhuma dúvida. A Maria da Cruz, ela é suspeita da prática de vários furtos, não só aqui no centro da cidade, como em toda a Teresina. Tem registro em que ela figura como suspeita no 9º DP, que é a região da Zona Norte, 12º DP, 11º DP e 2º DP. Ou seja, ela é uma criminosa, quanto mais a partir dessas ocorrências, nós instauramos investigação, solicitando sua prisão e nessa semana foi deferida pela justiça a prisão da Maria da Cruz. E no dia de hoje, 16 de julho, por volta das 7 horas da manhã, nós prendemos a Maria da Cruz, que se encontrava em sua residência, ali no bairro Prainha, ao lado do centro administrativo. Então, ela encontra-se aqui presa e daqui a pouco nós a encaminharemos ao sistema prisional piauiense. Em relação, delegado, à recuperação dos bens que ela termina levando, há uma grande dificuldade dos investigadores, porque ao que parece ela não fala para quem que repassa. Nesse caso específico dessa ocorrência, ela declinou para quem entregou? É, essa é uma característica da Maria da Cruz. Ela pratica o furto, muitas vezes, né? Ela é identificada como a autora da ação criminosa, porém, na hora de declinar o nome dos receptadores, ela não o faz, certo? Então, essa realmente é uma das características da Maria da Cruz. Ela não entrega o seu receptador. Qual a providência em relação a ela agora? Ela está aqui presa no primeiro DP, será encaminhada à central de flagrantes, e de lá seguirá ao sistema prisional, a um estabelecimento prisional adequado. Muito obrigado, delegado Sérgio Alencar, delegado titular do primeiro distrito, pelas informações. Está lá, portanto, a Maria da Cruz, ó. Você percebe que ela fica ali, muita calma, ela não esboça a reação quando a polícia chega. Normalmente, ela age dessa forma aí, com muita tranquilidade, né? Não há nenhum risco de fuga, ela não se levanta contra os policiais. Mas o problema é quando ela está solta no meio da madrugada, sem ninguém por perto. Entra em todo tipo de casa, não há portão que resista a Maria da Cruz, e ela sai levando os objetos com muita naturalidade, como se dela fosse. Vou tentar conversar com ela aqui, com a Maria da Cruz. Maria, o que você tem a dizer acerca dessa acusação aí, mas uma acusação de furto, Maria? São cerca de 15 ocorrências na polícia contra você. Por que você continua fazendo isso? É a dependência química, Maria, que faz você agir assim? Ela não fala. E o destino que deve ser dado a Maria da Cruz, a partir de agora, é o sistema prisional. Pelo menos por um tempo, a polícia não vai ter dificuldade com ela. É o que se espera. João Elson.